Bom dia, tudo bem? Hoje é 18 de outubro de 2018, e vou ver se eu consigo finalizar agora aqui as perguntas do nosso amigo Helder aí, inscrito, beleza? Então ontem eu falei, né, até a parte da triagem lá em cima, mas depois que você descia daquela triagem lá, encontrava alguns amigos, ou conseguia comprar um barraco ou uma cama pra você morar, as coisas ia melhorando, né? Se é um cara guerreiro, se é um cara que tem atitude e vai pra cima, não é um parasita, os parasitas iam pras triagem coletiva mesmo e acabam ficando lá, que era um favelão, entendeu? Onde que morava 30, 40, mais ou menos igual o DP, não podia ter nada, porque ninguém roubava, todo mundo usando droga junto, todo mundo fumando junto, bebendo junto, aquela loucura. Então tinha também as triagens coletivas em cada pavilhão, né? Então aí o Edu perguntou se chovia dentro das celas, não, não chovia dentro das celas, né? A estrutura era boa, tanto do 9 quanto do 8, quanto dos outros pavilhões, a estrutura era boa. Claro que o 8 já era feião, bagunçado, parecia favela, gato pra todo lado, gato de animal e gato de fio, sabe? Mas era tudo limpinho, arrumadinho, porque a gente zelava pela limpeza, porque o local já era um local sujo. Então a gente fazia faxina todo dia praticamente nos barracos, entendeu? Chegava no final do dia, tinha aquela limpezona, aquela limpeza básica, todo final de semana, antes da visita também, era lavado tudo. A gente pegava, lavava o barraco, jogava água tudo pra galeria, depois vinha os... Enquanto todos os barracos estavam sendo limpos, quando acabava aquele período de limpeza, Aí vinha os faxineiros limpando as galerias, puxando toda aquela sujeira e depois vinha água com sabão e eles... Um já vinha jogando água, outro já vinha puxando, outro com rodo, rodo, até que ficava tudo legalzinho pras visitas, né? Então não chuvinha dentro da cela. Cobertor, essas roupas, utensílios básicos. Quando a gente chega na cadeia, a cadeia fornecia duas camisetas brancas, um jaleco cinza, uma calça beige e um lençol. E mais o demais você conseguia, a casa de detenção tinha tudo. Lá você trabalhava, tinha vários tipos de trabalho, né? Você fazia, fabricava, que nem eu fabricava manual, bichinho, um monte de coisa. Mas tinha correria, vendedor, o cara que fabricava cachaça. Tinha um monte de pseudo-empregos que você conseguia evoluir, que nem a gente evolui aqui na rua também trabalhando. Beleza? Aí você vai melhorando a sua vida lá dentro. Aí ele tava perguntando se todo pavilhão tinha campo. Sim, todo pavilhão tinha campo. Só o dois que eu acho que o dois não tinha. Ou tinha um campinho bem pequeno lá. Entendeu? Inclusive tinha disputa, tinha campeonatos, intercampos, interpavilhões. Direto tinha. E aí ele tá perguntando como que foi a transferência pra Lucélia. Qual foi a sensação, né? A sensação diante de uma transferência é sempre de apreensão, né? Você não sabe pra onde você tá indo, você não sabe como é que é. Entendeu? Mas a expectativa é de uma melhora. Porque a detenção era um local pra tirar a cadeia. Então eu fiquei três anos lá. Passou rápido. Então o neguinho tava lá há 20 anos. Passa rápido. Por quê? Você tem muita coisa pra fazer. Só que você sabe que... Nós sabia que dali não ganhava liberdade. Entendeu? Então a nossa expectativa era sair dali. E quando eu saí minha expectativa foi de esperança. Entendeu? Teve apreensão e tudo. Porque você não sabe como é que é, como é que não vai ser. Mas a expectativa é boa. Você vai com uma esperança de melhora, né? Então a sensação foi de esperança. E ficou um sentimento também, sabe? Porque é como se você tá lá. Fiquei três anos. Aquela ali passa celular da gente também. Entendeu? Você fica meio triste também. Ele falou não de que eu ganhei a liberdade. Tá aí no vídeo também. Foi lá em Valparaíso. Na colônia de Valparaíso. Em dezembro de 2003. Tá inclusive nos vídeos aí. Foi um livramento que Deus me deu. Que ia acontecer uma situação difícil. Logo na saídinha de Natal 2003. Tá aí nos vídeos também. Se vocês procurarem, vocês vão ver. Mas ganhei de lá. Da colônia de Valparaíso. E a sensação foi assim um misto de... Realidade com incredulidade. Por quê? Eu explico. Quando o preso tá lá. Ele sonha muito com a liberdade. Ele sonha direto. Só que aí quando ele vai acordar. Ele acorda e em cima dele tá uma pedra de concreto. Uma cama de concreto. E aí vem aquela desilusão. Sabe aquele desespero. De meu Deus. Eu tava na rua. E agora eu tô aqui. Por isso que não pode acordar ladrão. Um dos piores pecados. E que dá até morte na cadeia. É você acordar um ladrão. Sabia? É uma das regras da cadeia. Não pode acordar ladrão. Por quê? Você acorda ele. Às vezes ele tá num sonho de liberdade. E aí você acorda o cara. Você traz ele pra prisão de novo. Meu. Isso aí é um B.O. Isso aí é uma das regras. Viu? Entendeu? Então. Muito sonho desse. E aí quando você ganha liberdade. Você fica meio sem acreditar. Você fica incrédulo. Tanto é que depois quando eu tava na rua também. Já liberto. Quando eu ia acordar. Eu não abri os...